Olá, amores e amoras! Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Se você não me conhece, meu nome é Cláudia Guimarães. No vídeo de hoje, gente, eu estarei respondendo algumas perguntas de vocês mandarem lá no Instagram. Gente, sujal, essas perguntas... ou sim, tá bom, viu? Perguntas super criativas. Então, é isso. Espero que vocês gostem do vídeo. Já deixe seu like se você gostou e se inscreva no canal. E me siga lá no Instagram, arroba Cláudia Guimarães. E é isso. E bora para o vídeo. Então, é isso, meus amores. E bora começar a primeira pergunta. A primeira pergunta é de Carol Silva, é underline M. Ela perguntou, o que você espera para o ano 2021? Gente, eu quero manter o foco na minha saúde mental, quanto saúde física também. Espero que essa pandemia passe logo também, né, gente? E espero que esse ano seja muita paz, saúde, alegria, enfim. Que esse ano seja um ótimo ano pra nós. E é isso. E bora para a próxima pergunta. A próxima pergunta... Gente, essa pergunta eu recebi várias... Duas ou três pessoas, se não me engano, perguntou sobre faculdade. Eu vou deixar os arroba passando aqui na tela pra vocês, tá bom? Gente, essa pergunta é um pouco assim... Eu não decidi o que eu quero ainda, eu poderia dizer. Mas eu sou uma pessoa muito indecisa, quem me conhece sabe. Mas eu acho que eu vou continuar, né, sendo youtuber, gravando vídeo, blogueirinha. E espero, se for pra mim, conseguir algum, né, ou alguma faculdade. Seja algo que eu possa explorar a minha criatividade. Ou algo digital, assim, que eu goste, assim, sabe? Mas, por enquanto, eu não sei do que eu pretendo. Mas ainda tem uns 4 anos ainda pra mim pensar. Espero que eu consiga decidir, né? Mas, enfim. Talvez eu continue no YouTube. É o que eu pretendo, né? Continuar aqui nas redes sociais, no mundo digital. E é isso. Agora a próxima pergunta. A terceira pergunta é de Freitas Gabrieli. Ela perguntou... Com quantos anos você começou no Instagram e no YouTube? Gente, nas duas redes sociais eu comecei com 13 anos de idade. E vai completar um ano. Agora é o mês de março. Na próxima semana. No próximo mês, aliás. Vai completar um ano que eu comecei no YouTube. E no Instagram eu comecei no mês de junho, se não me engano. É isso. Bora pra próxima pergunta. A próxima pergunta é de Karine Carvalho. Ela perguntou... Um lugar que eu desejo conhecer. Gente, eu sou uma pessoa que pretendo conhecer vários lugares. Mas um dos lugares que eu pretendo conhecer é a Gramado. Talvez eu possa mudar de ideia. Posso. Mas um dos lugares que eu pretendo conhecer é a Gramado. Mas a Cláudia de hoje, a ideia é essa. Mas, enfim. Eu posso mudar de ideia, mas um lugar que eu pretendo conhecer, um dos lugares, são esses. É isso. A próxima pergunta, gente, é de... Gente, pra quem não sabe, eu tenho 14 anos e é isso. Minha idade de 14. A próxima pergunta é de... Ela perguntou... Gente, a resposta é seu, com certeza. Apoia sim. Espero que continue me apoiando sempre. E é isso. Eu sou muito grata por eles me apoiarem também. Então, é isso. Bora pra próxima pergunta. A próxima pergunta é de Elane, arroba, underline 12. E ela fez a pergunta. Faz muito tempo que começou no YouTube. Manda beijos. Beijos, Elane. E faz aproximadamente 11 ou 12 meses, mais ou menos. E é isso. Gente, eu esqueci de falar pra vocês, mas eu vou estar falando agora. É que eu estarei divulgando alguns canais que criam conteúdo, gravam vídeo e que mandaram perguntas pra mim, que tem um canal no YouTube e mandou perguntas pra mim. Eu vou estar divulgando nesse vídeo, tá bom? Então, é Elane, tem um canal no YouTube. O nome do canal dela é Oxalane. Gente, esse canal eu achei o nome super criativo. Adorei o conteúdo de lá também. É super indico pra vocês. Lá tem vídeo de vlogs, faxina, tag, enfim. Vão lá acompanhar, tá bom? Eu vou deixar o link aqui na descrição. E é isso. E bora pra próxima pergunta. A próxima pergunta é da Poliana, underline Poli. Eu tive umas três perguntas, mais ou menos, sobre qual é seu maior sonho, qual é meu sonho. As perguntas passam aí na tela pra vocês. E, gente, eu tenho alguns sonhos quanto profissional, quanto pessoal. Eu vou dizer um profissional, porque meus sonhos pessoal, a maioria, eu não gosto de dizer e tal, assim. Mas, enfim, um dos meus sonhos é profissional. Eu acredito que vocês já sabem, porque eu já falei quanto no YouTube, quanto isso. Mas, enfim, um dos meus sonhos é ser reconhecida quanto no Instagram, quanto no YouTube. E é isso. A Javana tem um canal no YouTube também, gente. Ela posta vídeo de playlist, ela posta vlogs, espadei, enfim. É um canal super criativo também. Vou deixar o link aqui na descrição, tá bom? Pra vocês começarem a acompanhar ela lá também. A Poli tem um canal no YouTube também, gente. E o nome do canal dela é a Mãe Os Quintos. Lá ela posta vídeos de rotina, muito legal também. Eu adoro vídeos de rotina, gente. Ver o que a pessoa faz no dia a dia, enfim. E vão lá acompanhar ela, tá bom? Lá ela posta vlog, vídeo de rotina, enfim. Link na descrição, quanto do canal de Javana. Posta vídeo de playlist, que é super legal também. É vídeo de espadei, que é super satisfatório, eu acho, assistir. Enfim, o link da Javana está na descrição. A próxima pergunta é de Jameiro Cavalho. Ela perguntou se tem vontade de fazer tatuagem ou colocar píster. E a outra pergunta é se eu toco algum instrumento, gente. Assim, não vou mentir, né, gente? Que eu já pensei em fazer alguma tatuagem pequenininha, no pulso, no pescoço. Enfim, aquela tatuagem pequena eu acho super linda. Mas hoje é uma coisa assim que eu não tenho tanto vontade de fazer, assim, sabe? Mas em outras pessoas eu acho super linda. Tanto aquela tatuagem pequenininha, quanto tatuagem grande. Enfim, eu tenho medo de fazer e depois me arrepender. E hoje é uma coisa assim que eu não sinto tanto vontade de fazer, podemos dizer. Mas quem sabe algum dia eu posso fazer. E sobre pincel, eu acho bonito em outras pessoas, mas eu acho que não combinaria muito comigo. Assim, mas eu acho super linda aquelas pincel na orelha. Combina com as pessoas no nariz também. Combina com as pessoas muito. Acho super linda. Mas em mim, eu acho que no momento não. É isso. E a próxima pergunta dela é se eu toco algum instrumento. Gente, não. Eu não toco nenhum instrumento. E é isso. A Jamila também, gente, tem um canal no YouTube. Lá ela posta vários vídeos legais. Adoro acompanhar o canal dela. Lá ela ensina a fazer maquiagem de passo a passo, maquiagem simples. Lá ela posta vídeo de tour, vlog, vídeo de rotina, ensina a editar foto. Ela é um canal, assim, super criativo. Vários vídeos, entretenimento. Adoro acompanhar o canal da Jamila. E também tem vídeos sobre roupas da Shen que ela comprou. Tem vídeo no meu canal também, se caso você não assistiu. E é isso. O link do canal dela eu vou estar deixando aqui na descrição para que vocês possam acompanhar ela. Tá bom, gente? Gente, indico para vocês acompanharem ela. Gosto muito dos vídeos dela. A dessa é uma pergunta da Paola Diva. Ela perguntou se eu gosto de ter uma conta no YouTube. Gente, a resposta é sim, eu com certeza, hein? Brincadeira, gente. Mas eu gosto muito de uma coisa que... Nessa quarentena é uma coisa, assim, que gera muito entretenimento. Eu ocupo um bom tempo trazendo conteúdo para vocês. Eu gosto muito de gravar uma coisa, assim, que eu descobri nessa quarentena. Que eu levava mais ou menos de jeito para isso. Que eu gostava de fazer isso, enfim. E é isso. Eu gosto sim, com certeza. E a Paola também, gente, tem um canal no YouTube. Inclusive, vou deixar o link aqui na descrição das pessoas que eu estou divulgando, tá bom? Lá ela posta vídeo, fala um pouco sobre a infância dela. Vídeo de agradecimento. E muito mais. Lá tem vídeos legais, fala um pouco sobre a infância dela. Enfim. Lá tem muitos vídeos legais. E, gente, se vocês quiserem acompanhar, super indico também. E o link vai estar aqui na descrição. O próximo canal que eu estarei indicando é o da Maia Oficial. Não, a arroba Maia Oficial é o Insta que ela me mandou a pergunta, entendeu? Ela perguntou em que dia, mês e ano começou no YouTube. Gente, eu não tenho 100% certeza. Mas eu acho que foi no dia 3 de março de 2020 que eu comecei no YouTube. Se não foi dia do sexto, foi dia 4. Mas eu acho que foi dia 3. O nome dela é Camila. Ela tem um canal no YouTube também. Ela fala sobre autoestima. Ela tem vídeo de playlist, de vlogs. Enfim. Super indico. É um canal super criativo também que eu gosto de assistir os vídeos dela. Tem vídeo de saudade também. Então, é isso. E vão lá. O link está na descrição também. Vão lá conferir os vídeos dela. São bem legais. A próxima pergunta, gente, é ali. Suzana Guimarães perguntou se eu estou com saudade da escola. Sim, claro. Ou com certeza. Sim, gente. Estou com saudade da escola, sim. Eu acredito que a maioria das pessoas talvez estejam com saudade da escola. De meus amigos, meus professores. Enfim, eu estou com saudade, sim. A próxima pergunta é da Carol, underline M. Então, quando você começou a criar conteúdo no Instagram? Gente, começar a criar conteúdo, assim, gravar histórias foi no mês de junho de 2020. E no YouTube foi no mês de março. Gente, a Carol também, ela dá várias dicas para cabelo cachado. Se quer seu cabelo cachado. Eu recomendo muito vocês começarem a seguir ela no Instagram. Ela tem várias dicas super legais. Que, tipo, ajuda muito quem é cachado, sabe? Que cabelo cachado precisa de um cuidado a mais, né, gente? Precisa, assim, ter algum tratamento, assim. Enfim, lá ela dá muitas dicas. Tá bom, se você quiser seguir ela. E é isso. A próxima pergunta é de... Perguntou se eu faço esses esportes. Gente, nessa quarentena, confesso que eu não estou falando muito não, né? Meu professor de educação físico não está assistindo esse vídeo não, né? Brincadeira. Mas, enfim. Eu praticava, assim, balanhar, futebol. Enfim. Mas, agora, no momento, de vez em quando que eu pratico só futebol mesmo. Mas, tipo, não é uma coisa, assim, semanal, assim, sempre, diariamente. Mas eu pratico um pouquinho. E, tipo, como eu moro na roça, podemos dizer, na zona rural. Eu não sei se vocês sabem, mas, tipo, assim... Eu ando um pouco, vou na casa dos meus tios, vou na casa da minha avó. E, querendo ou não, é um exercício, né, gente? Mas, enfim. Gente, a Shai também cria muitos conteúdos legais lá no Instagram. É, Rios... Eu não sei se é Rios ou Rios Francia, mas, enfim. Ela cria muito conteúdo legal. Sugiro que vocês, se quiserem seguir ela também, super indico. E é isso. E bora pra próxima pergunta. A próxima pergunta é de Mayara. Perguntou se eu estou estudando na quarentena. Ah, sim, gente. Ultimamente, no dia que eu gravo esse vídeo, eu estou de férias. Mas, quando eu estava tendo aula, eu estudava um pouco. E, tipo, assim, não pra ficar 100% estudando, mas também eu não ficava 100% sem estudar. Eu estudava um pouco. Mas, agora eu não estou estudando porque eu estou de férias, podemos dizer. E é isso. E... A próxima pergunta é de Mayara, oficial. Ela perguntou, vai seguir a carreira de influenciadora? De influenciadora? Agora, eu pretendo, gente, inclusive, estou me dedicando muito lá no Insta, quanto no YouTube também. Não sei se vocês perceberam, né? Mas, eu tento me dedicar aqui bastante pra vocês. E é isso. E bora pra próxima pergunta. A próxima pergunta é de Karine. Perguntou se eu pretendo continuar a ser YouTube. Sim, gente, eu pretendo, espero que eu consiga realizar todas as minhas metas aqui no YouTube. Sobre inscrito, né? Essas coisas, sim. Espero que eu consiga realizar. E pretendo continuar, sim, no YouTube. Que é uma coisa que eu gosto muito de fazer. Isa perguntou se eu já mudei de escola ou cidade e se pretendo mudar algum dia de país. Ela não me perguntou no Insta porque ela não tinha... O Insta dela estava com problema e, enfim. Aí ela mandou pelo Zap. Mas eu vou responder aqui. E ela também tem um canal no YouTube. Gente, se caso vocês quiserem começar a ver os vídeos dela. Lá ela tem vídeos sobre vlogs, exercícios. Se eu não me engano, tem vídeo de rotina também. Que mostra um pouquinho. Um pouquinho mais sobre ela. Enfim. Aí ela perguntou se eu pretendo mudar... Perguntou se eu já mudei de escola. Sim, já mudei uma vez só. E de cidade, ainda não. Brincadeira, eu não mudei não, gente. Não mudei de cidade. E se algum dia eu pretendo mudar de país. Assim, literalmente mudar de país, não. Mas, quem sabe, visitar alguns países, né? Agora, mudasse literalmente, eu acredito que não. Mas, visitar alguns países, talvez eu pretendo. É isso, gente. Eu acho que as perguntas foram essas. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like se eu gostei. Se inscreva no canal. Não esqueça de ativar o sininho. Toda segunda-feira, às 7 horas, tem vídeo novo no canal. Me sigam lá no Instagram, se caso você não participou desse... Cláudia Responde, podemos dizer. Para dar a próxima vez que você possa participar. Arroba Cláudia Guimarães. Passando aqui na tela para vocês. E é isso. Um super beijo. Até o próximo vídeo. E tchau. Tchau. Tchau.